Mais uma série cancelada pela Netflix e outras notícias agora. Acabou a espera. Finalmente a Netflix confirmou a data de estreia da segunda temporada de The Witcher. O anúncio veio acompanhado de um pôster e um trailer. A produção estreia dia 17 de dezembro. Outra novidade de The Witcher é um anime que vai acompanhar a jornada de um jovem e arrogante bruxo que veio antes de Gerot. O título já estreia em agosto, dia 23. Saiu o trailer da nova superprodução da Netflix que conta com Jason Momoa. Em Justiça em Família, ele interpreta um viúvo arrasado que vai fazer de tudo para os culpados pela morte da esposa pagarem. O filme será um dos destaques de agosto e estreia dia 20. Para acompanhar o vídeo com todas as novidades de agosto, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. O filme mais caro da história da Netflix teve sua data de estreia confirmada e também foi revelada a primeira imagem oficial. O filme será protagonizado por Gal Gadot, The Rock e Ryan Reynolds. Sobre o lançamento, ele está programado para novembro. A segunda temporada de Outer Banks ganhou um pôster com cenas da série. Vale lembrar que ela estreia dia 30 de julho. A primeira série animada da Marvel ganhou seu primeiro trailer. O Arif vai explorar o multiverso da Marvel apresentando versões alternativas de momentos marcantes deste universo. Não perca a estreia dia 11 de agosto no Disney+. O revival de Sex and the City está vivíssimo e já foi divulgado a primeira imagem oficial. O especial está sendo produzido pela HBO Max. Depois de muito tempo esperando uma renovação, Cursed não conseguiu e está oficialmente cancelada. Pra saber quais são as outras séries da Netflix que foram canceladas na primeira temporada, acesse o card aqui em cima. Se curtiu, compartilhe o vídeo com os amigos. Até a próxima, tchau!